Bom, caros amigos do Arquivo, hoje eu tenho a alegria de entrevistar, não entrevistar, né, bater um papo com a apresentadora e jornalista Marina Machado. Ela é a comandante do Sem Censura e tem uma história espetacular na televisão. É muito mais fácil perguntar para a Marina o que ela não fez, o que ela fez. É muito mais fácil porque a Marina tem uma história muito completa, muito bacana e a gente vai revisitar essa brilhante carreira dessa apresentadora que está saindo muito bem no Sem Censura, nesse novo formato do programa que está sensacional. Marina, antes de tudo, eu queria te agradecer por ter colocado o seu tempo à disposição, por ter aceitado aqui bater um papo com a gente. Muito obrigado, valeu mesmo, é uma alegria ter você aqui. Poxa vida, Fábio, eu que agradeço, foi tão gostoso, né, a gente se encontrar no Sem Censura, porque você teve um papel importante na nossa entrevista, né, trazendo muito conhecimento que você tem. Aliás, você é uma enciclopédia, é uma coisa... Ah, obrigado, obrigado. E fico super feliz de poder falar um pouco sobre a história da TV, a minha história na TV, né, que já são aí 25 anos trabalhando nesse formato que eu acho, assim, eu mais... que toma mais espaço no meu coração. Apesar de eu gostar, por exemplo, muito de rádio, a televisão é a minha paixão. E Marina, antes da gente revisitar, né, a sua carreira, é legal falar realmente do Sem Censura, que você já está, desde 2001, né, no comando, desde 2020. Não, 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 o Sem Censura, ele passou, eu estou à frente do Sem Censura, nesse novo formato, há dois anos, então, assim, foi no meio da pandemia, 2021, porque o Sem Censura, ele tem quase 40 anos de tradição, e teve já grandes nomes, até como a Leda Nagli, a Leda, se não me engano, ficou mais de 20 anos no Sem Censura, só que ele era um programa vespertino, diário, com o formato de vários entrevistados, muito diferentes, enfim, você dava um pouco de tempo para cada um. E aí o Sem Censura foi sofrendo transformações com outros apresentadores, e ele chegou a ser encerrado, o que foi uma pena, porque, imagina, um nome como Sem Censura e um espaço, né, sem censura, a gente não pode perder de forma alguma. Aí a TV Brasil, quando viu a minha saída da TV Bandeirantes, que vamos chegar lá, porque eu optei por sair depois de 24 anos lá dentro, me convidou para o Sem Censura, que eles estavam reformatando, reformulando. E aí eu entro nessa nova etapa, e vamos fazer dois anos agora com esse novo formato. E Marina, o que é interessante é que você, como você falou, você estava na Bandeirantes, a gente vai falar sobre isso, você como uma âncora, como uma jornalista, sempre com uma postura séria, e o que é legal agora ver é que você está na apresentação mais solta, claro, é um programa sério, mas você consegue ser você mesmo ali, né, colocar um pouco de diversão, claro, quando tem um tema mais sério, você realmente tem a sua postura, mas quando é uma coisa mais solta, como a da entrevista que eu participei com a Sabrina, você brincalhona, você é danoizada, como é que foi isso para a sua carreira também, para você poder colocar um pouco mais do seu jeito, Poxa, é uma transformação que veio aos poucos, sabe? Porque essa sempre fui eu, mas quando eu entrei no jornalismo, a gente teve sempre que seguir regras, né? Olha, você se porta dessa forma, a gente, você tem uma ideia, Fábio, por muitos anos, eu não podia pintar as minhas unhas de outra cor que não fosse algo muito levinho, um branquinho, um nude, um rosinha, porque senão a gente era repreendida, usar uma unha vermelha já era muito ruim, chamava muito a atenção, hoje isso não existe mais. Então, assim, a postura e o porte, né, em frente às câmeras, era uma coisa muito regrada, muito definida como padrão. Aí eu lembro de um dia, eu comecei a fazer a previsão do tempo, mas há muitos e muitos anos, e o Carlos Nascimento estava lá, ele ainda apresentava o jornal da Band, e aí ele passou por mim e ele falou assim, sorria mais, sorria mais, porque eu estava tão séria naquele processo, né, previsão do tempo, né? Ele falou sorria mais, e foi ali que eu comecei, comecei a entender que podia ter uma presença mais real naquela história. E foram anos fazendo essa transição, eu na Band tive um programa chamado Capital Natural, que é paixãozinha minha até hoje, que lá sim, eu comecei, já era eu, né, ele passa ainda no Band News, e aí eu consegui imprimir a minha personalidade, mas dentro do jornalismo, só é devagar. Porque qual que é a ideia no jornalismo? É que você não seja, não interfira na notícia, portanto você tem que passar a notícia, você é um condutor, você faz a releitura daquilo ali, principalmente como repórter, você não mal tem tempo de fazer uma participação mais significativa, você na hora da sua passagem, né, que é aquela hora que o repórter aparece na matéria, você pode fazer alguma coisa que brinque, que seja mais descontraída, mas não é para ser um stand-up, não é para ser uma bagunça, apenas uma coisa mais leve. Só que quando eu assumi o Sem Censura, foi para mim uma libertação, porque eu não só consegui ser mais eu, de levar a conduta muito mais livre, você que esteve lá, viu assim, ah, você tem lá uma estrutura de sequência, vai, ah, aqui pergunta um, aqui pergunta outro, mas várias coisas acontecem no meio do caminho que eu vou quebrando aquele protocolo. E quanto mais eu faço isso, mais legal fica. Então, assim, essa permissão me foi dada pela TV Brasil ao fazer o Sem Censura. E aí eu pude trazer outra coisa, que para mim é essencial, como jornalista, que é humanizar esse processo de entrevista. A gente hoje, já há algum tempo, tem uma posição dos jornalistas como uma figura imponente, de um intelecto perfeito, com todas as verdades do mundo. E aí, quando a gente vai entrevistar alguém, a gente tem uma mania natural de querer mostrar esse nível de inteligência e parecer o Eterno, todo mundo sendo um Jô Soares, mas não percebem as pessoas que o Jô era, na verdade, a inteligência dele estava muito mais quando ele quebrava esse enrijecimento da conversa. E aí eu começo a fazer isso. Então, a minha preocupação é o que aquele ser humano tem para me trazer de informação? Eu tenho perguntas e ele tem respostas. Eu não preciso impor uma coisa toda floreada, de intelectual. Não, me fala aí, porque a pessoa de casa é que me importa. Ela precisa entender do que a gente está falando. E a única coisa que me importa é isso, que aquele conteúdo fique compreensível e simpático para a pessoa de casa. Então, esse é o meu propósito hoje no meu trabalho. Sempre foi, mas agora eu consigo, de fato, fazer. É por isso que o programa está indo muito bem na audiência, porque você, numa segunda-feira à noite, que, convenhamos, segunda-feira já é um dia para todo mundo e ainda você chega à noite e tem um programa com essa liberdade, com essa leveza. Porque, como eu participei, eu posso falar. E não é porque ela está aqui, a Marina não está aqui, não. A gente realmente tem uma liberdade para falar, que a gente bem entendeu, que vem na nossa cabeça. E outra, é legal porque são dois debatedores que têm o mesmo tempo. Então, a gente consegue administrar esse tempo e todo mundo fala, entrevistada, entrevistadora, os debatedores, enfim. Então, é isso que é muito legal. Eu acho que todo mundo tem tempo, todo mundo fala. Ninguém fica sem falar. O formato está ótimo. Eu acho que é o caminho mesmo. Eu só espero que continue no ar por muitos anos com a sua apresentação. Essa altura eu estou aqui rezando. Marina, voltando agora um pouco no tempo. Agora, é uma pergunta que eu sempre faço para algumas pessoas, mas... Porque, às vezes, a gente fala, como é que você chegou na TV? A televisão te encontrou ou você encontrou a televisão? Eu violentei a televisão até ela me encontrar. A televisão não ia fugir de mim. Eu quis ser astronauta. Até hoje eu quero ser astronauta. Aliás, eu tenho um aqui no meu pulso. Eu sou apaixonada pelo assunto. Mas eu percebi que eu não teria muita chance de fazer isso. Descobri que eu era péssima em matemática. Aí eu virei o foco para jornalismo. O fato é que eu sempre quis ser jornalista. Para você ter uma ideia, eu tive hepatite aos 11 anos de idade. E eu tive que ficar um mês em casa. O que eu fiz? A minha mãe colocou uma televisão no meu quarto. Não tinha essas folgas que a gente tem hoje em dia. Botou uma TV no meu quarto, porque eu não podia sair de lá. E aí eu fiquei assistindo notícias. Eu assisti o Oscar. E eu comecei a escrever notícias. Porque eu queria fazer um telejornal. Aí eu montei um cenário. Peguei um ovo de Páscoa ao contrário. Aquela parte luminosa, brilhante. De papel alumínio, sei lá. Botei aqui, fiz um cenário. E aos 11 anos, eu gravei meu primeiro telejornal como âncora. Aos 8, eu fiz a minha primeira locução em rádio. Porque eu fui visitar uma rádio e a pessoa gostou da minha voz e pediu para eu ler um poema. Eu não tenho registro disso. Então, assim, eu sempre sonhei com a televisão. E eu queria apresentar um telejornal. Eu queria. Eu achava aquilo incrível de estar ali passando a notícia, sabe? E a reportagem sempre eu achei incrível também. E naquela época, não sei se quem está nos assistindo é dessa época, mas a gente tinha um brinquedo chamado Meu Primeiro Gradiente. E o Meu Primeiro Gradiente... Você lembra disso, Fábio? Sim, sim. O Meu Primeiro Gradiente era uma maletinha, assim, que você andava, que você tinha uma fita cassete, tudo bonitinho, vermelho, com azul, amarelo, vários botõezinhos, assim, para gravar entrevistas. E tinha um microfone. Então, eu passava o dia entrevistando a família. Qualquer coisa, qualquer encontro, eu estava lá entrevistando a família. Então, assim, para mim, isso sempre foi natural. Quando eu chego para fazer a minha formação, e eu defino que eu quero, de fato, seguir dessa forma, eu estou no meu primeiro ano ainda de faculdade, só que eu comecei fazendo rádio e TV, depois é que eu fui fazer jornalismo. Eu tive um... Eu refleti muito na minha entrada na faculdade, porque naquela época tinha o Cidade... Cidade Alerta, não? Como é que era? Não era Cidade Alerta. É o mais famoso daquela época que tinha... Ah, o que ele falava daquele momento. Aqui e agora. Aqui e agora. Perdão. Minha memória está ótima. E eu falei, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer violência. Eu não quero trabalhar com isso. Se eu tiver que fazer jornalismo para fazer isso, eu não quero fazer jornalismo. Então, eu entrei em rádio e TV para começar a minha carreira, que depois eu fui para o jornalismo e fui fazer faculdade de jornalismo na PUC. Mas aí eu começo a procurar emprego, né? Como é que eu faço para entrar em televisão? Aí eu mandei um currículo para o pessoal da Band. E o pessoal do RH entrou em contato comigo. E aí me ofereceram um estágio no programa Flash, do Amaury Júnior. Aí eu, no alto da minha metidez, falei, ah, não. Flash, trabalhar de madrugada, fazendo festa, não tem nada a ver comigo. Não, esse negócio não funciona. E eu neguei o meu primeiro estágio. Por alguma razão, dali a pouco ela me ligou de novo, a Carol do RH da Band. Não sei por que ela insistiu. Aí ela me ofereceu para fazer plateia para a Silvia Popovic, que hoje é minha amiga. Mas eu falei, ah, fazer plateia para a Silvia Popovic, eu rendo muito mais que isso, não vou, não. Só que o que aconteceu nesse... E eu nem lembrava disso. Eu enchia a paciência do povo do RH da Band todo santo dia. Eu ligava todo santo dia. Naquela época o povo ainda atendia, perguntando se tinha vaga, se tinha vaga, porque eu queria, porque eu queria, porque eu queria. Então eles acabaram me oferecendo essas duas propostas e eu disse não, mas eu continuava enchendo o saco porque eu queria alguma coisa. Quando apareceu uma vaga para o H, naquela época, tinha acabado de sair o Luciano Huck e aí o Luciano levou uma tropa dele para a Globo. O Otaviano Costa tinha acabado de entrar, tinha 20 dias assim que o Otaviano tinha entrado na Band e aí estavam reformulando, botando algumas pessoas lá e precisavam de um estagiário. Quem que foi a estagiária? Eu. Porque quando ligaram e falaram, olha o H, eu falei, pô, o H é tudo. E aquela maior programa jovem do país, eram altos índices de audiência, foi um espetáculo. E aí eu entro como produção, como assistente, como estagiária, da assistente de direção, que era a Patrícia Finamore, que aliás até hoje é uma grande, grande, grande profissional. Foi assim que eu, sim, violentei a televisão para ela me aceitar e não sair mais. E a insistência foi boa, hein? Deu certo. A Carol fala que você é a pessoa mais chata que ela já conheceu nesse sentido. E, de novo, é minha amiga. Quer dizer, eu consigo transformar relações. Não, mas era para ser a Band, né? Não tinha jeito. Como você falou, foram 24 anos lá, não tinha como ser a Bandeirantes. Agora, acho que é o mais importante falar num ponto que eu queria muito trazer você aqui, não só pela sua brilhante carreira, mas por esse ponto específico. Produção. Porque eu já fui produtor. Tudo bem que eu nunca fui produtor numa televisão, era um canal pequeno de uma associação, mas o produtor sofre. Então, eu acho que você sofreu pouquinho, né, Marina? Ainda mais para fazer a produção de um programa em horário nobre. Eu queria que você contasse um pouco como é que é o trabalho de uma produtora. Gente, eu tenho, acho que, respeito absurdo para quem trabalha em produção, porque eu sei o quanto é difícil, o quanto você se entrega. E eu acho interessante que você pode deixar de ser produtor, mas a produção não deixa você. Você vive produção, na sua vida pessoal. Então, você vai fazer as coisas na sua casa, ela está produzindo. Deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, eu consigo, eu aconteço. Você lida com crises, você vai atrás. Uma pessoa que tem isso já como característica, já é um bom produtor, né? Não tomar não como resposta, peraí, deixa eu ver como é que eu resolvo. Saídas, eu estou no meio de um lugar, o que eu faço? É o produtor. E é um cara que trabalha muito mais do que qualquer um na equipe, porque é ele que, de fato, ele e ela, tem que resolver todos os pepinos. Então, assim, para começo de conversa, eu acho engraçado que o produtor é sempre o mais mal vestido, normalmente. Está ferrado, cabelo desgrenhado. Eu era assim. E eu ainda vinha da faculdade, ia para a TV, aquela coisa toda, tinha o Keds básico, quase rasgando já, uma camiseta, um moletom repetidamente usado da Hard Rock, que era o que eu enfiava na roupa, e um jeans, embora carregar a coisa. E é interessante que, quando eu comecei, tinham betas, eram fitas enormes. eu tenho um livro aqui, maior do que isso aqui, era beta, e eu tinha que levar pilhas e pilhas de beta para cima e para baixo, enfim. Então, isso é um trabalho suado, é um trabalho que tem muita, muita, tem que ter muita visão, e é o produtor que é o coração de qualquer produção, sem dúvida. Então, para mim, foi muito enriquecedor. Agora, ralei, ralei muito, cansei muito, chorei muito nesse processo, porque o processo de aprendizado, você dá umas cabeçadas bonitas, mas é interessante como, graças à produção, eu sinto que eu consegui performar melhor em todas as outras funções que eu ocupei. Porque se eu não tivesse sido produtora, estagiária, assistente de produção, vamos subir os degraus sem pular, porque eu acho isso faz toda a diferença, acho não, certeza que isso faz toda a diferença, ser produtora, como eu disse, você continua sendo pelo resto da vida, foi o que me permitiu lidar, resolver e performar melhor em todas as minhas outras funções. E você falou uma coisa dessa questão sofrida, não apenas a correria de um programa que você tem que resolver, faltou isso, faltou aquilo, tem que pegar aquilo, conversar com fulano, é às vezes, por exemplo, quando você tem que às vezes tratar, acho que você já deve ter passado por isso, com convidados que te tratam absurdamente mal, como se fosse, como se você fosse um, tivesse a favor, aliás, tivesse que estar lá para aquela pessoa e você é obrigado a fazer todas as vontades e ainda ouvir um montão de bobagem, né, então a produção, ela é pesada mesmo, então, às vezes, acho que muita gente deve ter olhado para você andando para lá com a cara fechada, não é porque a Marina é mal-humorada, é porque na produção você sempre está focado e às vezes está também um pouco emburrado com tanta bola nas costas. Bom, essa é uma parte que eu acho que eu nunca causei em ninguém, porque eu sempre fui muito alegre, mesmo nos meus dias mais difíceis, porque essa é uma característica minha, mas em TV, no show business, onde tem produção e tem nomes grandes, tem muito ego, muito ego. Então, assim, as pessoas adoram ser pageadas, exigem esse puxa-saquismo e você tem que se desmembrar para conseguir resolver coisas que são ridículas, né, então, às vezes, a gente vê, ai, o artista tal, a Lady Gaga pediu setecentas toalhas, mais não sei quantas, quem tem que resolver isso é o coitado produtor, quem vai resolver os pepinos, as frescuras, as exigências é o coitado do produtor, esse é o cara que vai ter que contactar, que vai ter que resolver e aí depois ainda fica assim, né, assim, tá, claro, porque esses egos que você está tendo que ajudar a continuar sendo um ego, que ninguém faz nada sozinho, bom lembrar, né, Fábio, porque a pessoa está lá, mas porque muita gente ajuda ela a estar lá, essa pessoa trata mal, pode tratar mal, pode pisar, porque quanto mais ela faz isso, mais parece que ela tem um poder, né, o bom é que a gente encontra pessoas ótimas, no meio do caminho, é o caso, por exemplo, da Sabrina, Sabrina foi uma, Sabrina Parlatori, né, foi uma das pessoas que eu mais gostei de trabalhar, porque a Sabrina é um anjo, ela era o maior nome da MTV na época, um dos maiores nomes da MTV, era a queridinha do Brasil até um certo ponto, enfim, e ela, e aí ela assumiu um programa junto com o Otaviano, mas ela era uma fofa, o Otaviano era um cara muito legal, mas aí você pegava cantores que iam lá, cheios de frescura, cheios de má vontade, e de novo, você via a mudança que a pessoa tinha de comportamento com você, relis produtor lá com a sua fita crepe enfiada no braço, o produtor tem que ter fita crepe, hein, gente, vamos lá, bota uma fita crepe aqui no braço, prende no cintura, não sei o que, e a diferença que ele fazia quando ele encontrava com o diretor do programa, que era, ah, todo cheio, eram, são transformações, então o produtor é isso, o produtor é o coração, o produtor é o burro de carga, o produtor é o transformador, o produtor é o capacho, que muitas vezes sofre com esse comportamento indevido. E teria, não sei se você pode, mas teve algum episódio, alguma coisa curiosa, principalmente quando você estava produzindo um programa ao vivo, diário, no horário novo, e a gente nem imagina como deve ser a correria. Tem algum episódio que você poderia contar que foi bem curioso e que você leva até hoje na sua carreira? Ah, eu tenho algumas cenas, assim, que eu gosto de lembrar, mas no fim, elas são mais para engraçadas do que trágicas, então assim, teve, eu lembro eu, adolecer, quer dizer, pensa que eu estou começando carreira, eu estou lá com meus 19, 20 anos de idade, né, e eu era muito, muito, muito fã do RPM, muito fã do RPM. E aí chega lá o Paulo Ricardo para cantar e eu, na frente, assim, das gazetes, da plateia, aquela coisa toda, eu completamente esqueci de trabalhar, não entreguei as coisas que eu precisava entregar porque eu fiquei vidrada no Paulo Ricardo cantando durante a apresentação. Mas isso não é mico, é só para lembrar que é uma coisa que eu gosto. Mas, em contrário, eu tive uma frustração muito grande, porque o Fábio Júnior, por exemplo, que era um cara que eu achava incrível, imagina, naquela época ele passava até em novela, tinha uma adoração como ator também, o Fábio chegou completamente bêbado no programa, completamente bêbado. Estava suando, cabelo todo desgrenhado, aquela coisa toda. E aí, quando você encontra uma pessoa que você admira nesse estado, pode ter sido um péssimo o dia dele, não necessariamente uma conduta, mas eu olhei aquilo e pela primeira vez eu vi alguém que precisava teleprompter para ler as próprias músicas, já naquela época. E aí eu tive uma frustração muito grande em descobrir o meu ídolo, que foi a única vez que eu encontrei com o Fábio Júnior também que teve isso. Nós tivemos um problema muito sério uma vez no H, já era o apositivo, depois eu preciso lembrar de contar dos gêmeos, não me deixo de falar, esquecer dos gêmeos. Porque aquela banda de três irmãos que teve um sucesso do Umbop lá, lembra? Umbop, tatatumba, eles saíram da MTV vieram para o nosso programa. Naquela época, só para situar as pessoas, o opositivo, antigo H, ele era o grande programa da TV, um dos grandes programas, assim, tinha muito pouco. Hoje você tem internet, YouTube, rede social, Instagram, você vê os seus artistas o tempo todo. Naquela época você não tinha isso. Então, quando alguém ia na televisão, era grande, ah, que demais assistir. Então, tinha primeiro uma plateia se estapeando para conseguir entrar no programa. Tinha até um mercado, imagina, os caras que traziam as plateias, cobravam das pessoas para poderem ir na plateia, ganhavam a maior grana. Era um troço todo errado. E aí, eles saíram, portanto, quando aqueles meninos vieram para o Brasil, eles iam, sei lá, talvez no Fausto Silva no final de semana, mas durante a semana eles foram na MTV e depois vieram na Band. A Band foi atacada por uma horda de fãs que não conseguiam entrar, obviamente, e quase quebraram o portão da emissora. Tiveram que fazer uma escolta policial da MTV até a Band e aí começou a lotar de policiamento ali na Band e a Band fica numa rua meio apertada, não tem muito espaço para correr para lá, para cá, não tem uma frente muito ampla. Então, os moleques, fãs enlouquecidos, balançando e chegaram a entortar o portão da Band para entrar, para ver essa banda. Essa banda vem, toca uma música e meia, eu acho que esse bobeiro, eles tocaram duas vezes a mesma música, porque não é que tinha outro sucesso na época, não falaram direito com ninguém, foram altamente assim, tipo, vou cumprir com essa agenda e foram embora. E a gente ficou olhando assim, chocado com esse comportamento, né? Ok, vai esse momento. Sandy e Júnior vão no programa. Sandy e Júnior, naquela época, bombando para tudo quanto é jeito, e o Otaviano era um cara, sempre foi um cara muito divertido, e o Otto fazendo robocop, fazendo helicóptero, fazendo beatbox, que ele sempre teve essa facilidade, começa a puxar as músicas com a Sandy e com o Júnior, e eles vão indo, e aí o Ibope começa a aumentar, o Ibope começa a aumentar. E aí a gente está lá, naquela época, dentro de um caminhão que era um switcher, e o diretor falando, segura, segura, segura. Bom, a gente chegou a dar 10 pontos de audiência. Até hoje, para a Band dar 10 pontos de audiência, é motivo da gente sair pulando, feliz e soltando fogos. Não, e isso, 10 pontos, em horário nobre, ali com o Jornal Nacional, novela das oito, que na época era das oito, não é moleza não, 10 pontos é muita coisa. 10 horas da noite, era super, super, super. E aí, realmente, eu marco até hoje, assim, como um dos grandes dias da produção, porque a felicidade incrível de todo mundo, fogos, né, a gente, fogos não foi o caso, mas a gente realmente abriu o champanhe, o pessoal abriu o champanhe, mas isso é o que as pessoas veem. Mas aí tem bastidores loucos. Então, assim, eu não sei se as pessoas lembram da feiticeira, só da época. A feiticeira, a Joana Prado, é uma mulher maravilhosa, linda de morrer, e que foi um ícone naquela época. Ela se vestia como feiticeira e ela entrava fazendo uma dança sensual, ela vinha com um biquíni super rendado. Era um problema, Fábio, para os meninos, porque na entrada do estúdio, tinha uma marquibancada aqui e os meninos que ficavam aqui tentavam passar a mão na bunda dela. Então, a gente tinha que ter um controle nessa entrada da Joana, porque a Joana vinha dançando, toda sexy, aquela coisa toda, e os moleques tentavam de todo quanto é jeito meter a mão na bunda dela. Era o nível de frisson com a Joana. E aí eu lembro que um dia eu entro para falar com a Joana e eu produzia as matérias da Joana. Eu ia com ela para as matérias, eu ia com ela para a rua, e aí eu entro no banheiro, ela está nua, toda bisuntada de olhinho que ela passava, mas ela estava nua sentada no vaso sanitário comendo um McDonald's. Aí eu fiquei revoltada. Falei, como mulher, você fala, um ser humano como esse não pode comer McDonald's, ela tem que viver de alface, brócolis, água, sem gás, inclusive. Ela tem que ser, não tem condição. Eu nunca acho que tinha visto a Joana comer. E ela sentada ali, linda, maravilhosa, nua, comendo um McDonald's, eu falei, ah, não, Joana vai tomar banho. Usei outro palavreado na hora. Falei, tchau, fechei a boca. E fiquei transtornada porque a Joana tinha, enfim, foi uma cena engraçada de vê-la viver. E eu acho que por último, dessa fase, das coisas interessantes, curiosas de bastidores, fui eu que fiz a seletiva dos gêmeos da feiticeira. Os gêmeos da Índia-Aigo, o super positivo naquela época, não era nem mais o positivo, tinha uma índia, que era a Índia-Aigo, virou uma personagem. Uma figura também muito interessante. E aí resolveram fazer, trazer dois rapazes para serem os parceiros da Índia-Aigo. e aí me botam numa sala, num camarim minúsculo, com uns oito caras. E eu imagino, novinha de tudo, o que eu vou avaliar? E me deram essa função para avaliar os caras para fazer teste de produção. E aí eu estou dentro de um camarim com aqueles caras, tudo maravilhoso, tudo bombadão, toda aquela coisa parruda, corpos incríveis e tal. E lá estavam os gêmeos, o Flávio e o Gustavo. E aí, eu, assim, sem noção, juro para o Deus, Fábio, foi uma coisa extremamente constrangedora. E eu olhava assim, eu falei, bom, por gentileza, tire as camisetas. E eles falaram, sem constrangimento. E eu querendo morrer, porque eu falei, gente, o que eu tenho que avaliar? O que eu faço aqui? Aí eu olhei para eles, assim, ótimo, vocês podem dar um gênero. Porque eu fiquei lembrando o que eu via fazerem com as mulheres. Porque isso é uma coisa muito normal de ver com as mulheres, de teste de modelo, vira aqui, vira ali, aquela coisa toda. Eu falei, mas que... E aí bateu que o Flávio e o Gustavo, eu achei eles mais tudo. Falei, talvez acharam mais tudo, seja um negócio. E aí eu indiquei os meninos, eles foram de fato aprovados, eles viraram os gêmeos da Índia Aego. Mas olha, realmente, você não estuda para isso. Você não tem matéria na faculdade para fazer algumas coisas desse tipo. De jeito nenhum. Não, na verdade, isso acaba sendo uma faculdade, uma pós. você acaba se formando, pode se formar rádio, tv e jornalismo, mas a produção é uma pós, não tem jeito. E de tantas dessas coisas, até é interessante falar porque a Marina falou da feiticeira, esses programas, haviam essas musas, isso era muito comum no início dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 2000, era comum. e a Joana Prado naquela época foi uma das mulheres mais desejadas, capa de revistas e tudo mais. Ela falava alguma coisa para você dessa questão do assédio, como você falou desses jovens e tudo mais, ela lidava bem, ela chegava a falar alguma coisa para você sobre isso ou não? Era uma coisa normal para ela passar a vitial? Era normal, ela passava a vitial. Para mim, ela nunca externalizou. ela lidava bem, ela contornava situações constrangedoras, porque não era só com adolescentes tarados, com seus hormônios na tampa, imagina, a molecada que é lá 16, 17 anos para assistir o programa, mas ela vivia isso em outras esferas também, porque a Joana era requisitada para eventos e mesmo dentro da emissora, era aquela coisa, venha ver a Joana e aí vinham executivos, o cara do comercial trazia o cara da empresa, então ela tinha muito jogo de cintura, ela tinha muito, muito jogo de cintura, eu entendo que num certo momento aquilo passou na fase da vida, na vida dela e ela olhou para trás e não se reconheceu mais ali, que eu acho super salutar, até assim, a tiazinha também fez isso, a Suzana, eu não conheci, não trabalhei com ela, ela já tinha saído quando eu entrei, mas até um certo momento era ótimo, eu topo fazer isso, vamos até onde vai, faz playboy, a Joana fez duas inclusive, e cheia de restrições, porque a Joana não podia aparecer de jeito nenhum sem o véu, era por contrato um negócio, então ela saía com a mão assim se ela estivesse sem o véu, era super restrita a imagem dela, mas enfim, ela não tratava disso de uma forma negativa naquele período. É interessante isso, porque hoje ela já passou tudo, mudou, é muito interessante ver esse lado, porque era uma época, foi uma época que passou hoje em dia, isso não cabe mais na televisão, mas realmente quem não vigia essa época era absolutamente normal ter essas musas em vários programas de televisão, o Gugu nem se fala, então, o Gugu teve milhares, mas depois, você foi, trabalhou também no descontrole, né Marina, você também fez parte da produção do descontrole do Marcos Mion, né? Eu tive passado, é muito estranho isso, porque isso parece uma vida pregressa, que eu não, eu falo, gente, quem era aquela pessoa e viveu essas vidas todas, eu estou há tantos anos no jornalismo, de fato, que isso nem parece mais eu, eu, quando o Otaviano saiu da Band, ele foi chamado pela Record, ele foi ter um programa na Record, e eu fui chamada por ele, eu e mais quatro pessoas da produção, nós fomos para lá, o programa não teve mais de seis meses de vida, e aí voltamos para o mercado, e quando acaba o programa do Otaviano, a Band, sabendo que eu estava fora, o pessoal da produção me chama de volta, só que aí para entrar no descontrole do Marcos Mion, que foi, sim, é interessante porque eu sou uma pessoa careta, eu sou uma pessoa super low profile em algumas coisas, e eu entro, eu já vinha num programa que era uma porra louquice também, mas o descontrole era ainda mais maluquinho, ah, o programa do Otaviano chamava Domínio Público, só para marcar aqui, Domínio Público, e aí eu entro no descontrole, onde o Marcos, chamava descontrole no começo, Marcos completamente louco de fazendo maluquices, chamava descontrole, chegou a quebrar um banheiro, aí tinha o Rodrigo que fazia o Corvo, que depois ele virou o vesgo no Pânico, Rodrigo Scarpa, e aquela equipe, o Bolinha, que todo mundo viu no Pânico, era produtor musical nessa época do descontrole, e eu entro ali, eu falo, gente, aonde que eu estou? Porque eu não pertenço a essa loucura, mas eu sou produtora, bora para a loucura, o que a produção precisa fazer? E vamos entrar no pique. Então, para mim, foi um baita de um desafio me encaixar num grupo que era muito diferente de mim, em vários aspectos, mas eu acabei me divertindo muito com eles. Para você ter uma ideia, por exemplo, se eu passei perrengues com a Joana, como produtora da Joana, aquela coisa toda, eu passei altos perrengues também como produtora do corvo, porque quando a gente saía para a externa, o Rodrigo é completamente lelé, adoro o Rodrigo, mas ele é completamente lelé. E ele com aquela roupa do corvo, teve um dia que a gente foi fazer uma matéria sobre aulas de surf para, acho que pessoas também com deficiência e tudo mais, em Santos, e era super legal a matéria, só que a gente termina indo para o mar, e aí o maluco do Rodrigo, na roupa de corvo, que era um negócio pesado, com uma cabeça enorme, e tal, não sei o que, entra no mar e não consegue sair, ele começa a ter dificuldade, aí eu tenho de equipe quem? Um cinegrafista, e aí eu pego e saio correndo e entro na água de roupa e tudo, eu lembro que eu tirei alguma coisa da roupa, assim, de casaco, celular, nem lembro, não, tinha celular, e entro na água para salvar o corvo, arrancando a cabeça dele para tentar tirar o peso principal e não sei o que, e botar ele para fora da água. Então assim, foi desafiador, depois virou sob controle, porque aí teve que ter um certo controle, mas continuou também sendo um programa muito divertido de fazer, o Marcos Mignon é um cara muito legal, eu adoro ele, mas eu acho dificilmente que ele lembraria de mim, diferente do Otaviano, o Otaviano é meu colega até hoje, mas o Marcos foi uma passagem relativamente rápida, mas eu admiro demais ele até hoje, até por ter conhecido ele no início. É interessante ver, eu acompanhei bastante também a carreira do Marcos Mignon, é interessante ver que aquele moleque que ficava zoando fazer essa zoeira hoje é uma das caras da Globo, no horário de sábado à tarde, é muito legal isso, é muito bacana ver, onde ele chegou. não é ele estar na Globo para mim, para mim a diferença foi ver um moleque que parecia completamente desregrado, é o contra tudo, contra todos, aquela coisa da força da juventude daquela época que pedia muito isso, que vinha daquela linguagem da MTV, quebrando padrões, quebrando regras e ter virado o ser humano que o Marcos virou, porque eu acompanho ele nas redes, vamos dizer, que é o que ele apresenta para as pessoas também, mas é o pai que ele virou, é o marido que ele virou, é o comunicador que ele virou, com um nível de responsabilidade incrível, mas com uma paixão que ele continua e sempre teve, e acho que a Globo demorou muito, a Globo, coitada, engessada dentro de um processo, demorou muito para pegar pessoas que são, que tem isso, o Marcos hoje mostra o poder que ele tem, mas já vinha mostrando isso em outras emissoras. Não, com certeza, ele é um dos grandes apresentadores, ele está aí e vai ficar um bom tempo na televisão. Aí, a Marina, de produtora, que viu essa experiência, vai para o jornalismo. Como é que foi essa transição, Marina? Como é que foi ser âncora, ser repórter, ser apresentadora de previsão do tempo? Como é que foi essa mudança? Enchendo a paciência das pessoas, porque eu, quando quero um trem, vou atrás. Lembre-se que eu sempre quis, desde pequenininha, eu queria. E eu não fiz o jornalismo inicial porque eu não me reconhecia no jornalismo policial. Mas eu já dentro da Band, já trabalhando, eu já focava. Então, eu passava no estúdio do Jornal da Band, eu, meu cadis caindo aos pedaços, meu moletom da hard rock, descabelada, sempre com o cabelo preso, de qualquer jeito e tal, eu passava com um monte de fita, assim, pendurando, assim, pelo estúdio da Band, do jornal da Band, que naquela época era Marcos Rúmel, a Janaína que fazia, eu olhava, eu falava, um dia ainda vou apresentar isso aqui, um dia ainda vou sentar aqui, um dia vou sentar aqui. Mas imagina, qualquer um que olha de longe e fala, você vai, caramba, segue aí, produção. E aí, as coisas foram caminhando, eu acredito muito nisso de você mentalizar, porque eu vivi isso, de alguma forma, né? Então, assim, eu não passei só por esses programas, eu estive no claquete com o Otávio Mesquita, eu tive uma época no programa com a Márcia Goldschmidt, que eu me demiti, eu me demiti, eu tenho pavor, pavor, desse tipo de função e não conseguia trabalhar com a Márcia. E eu pedia para um dos diretores da Band, eu falava, olha, eu não tenho condições de trabalhar nesse programa, porque isso é uma palhaçada, eu quero ir para o jornalismo, eu quero ir para o jornalismo, mas não tem vaga agora no jornalismo, então eu começo ali a plantar. quando passo o claquete do Otávio Mesquita, que, aliás, é um querido, eu adoro o Otávio, eu sou chamada para uma vaga no 21, no Canal 21, hoje já falecido, praticamente, virou uma coisa de games e tudo mais, mas era um queridinho do Johnny Saad, que é o presidente da Band, por quem eu tenho um respeito absurdo, eu tenho, assim, um carinho incrível por ele, e aí eu fui chamada para ser repórter, porque eu batia na porta do diretor e eu pedia, por favor, você tem uma vaga, eu quero acompanhar, eu quero acompanhar, eu quero acompanhar os repórteres, eu quero ir junto com os repórteres, posso ir? Isso no Jornal da Band. Eu entro no 21, na verdade, não entro para a reportagem, eu entro no 21 para fazer a produção do jornal, mas é tão rápida essa transição para a reportagem, eu comecei a poder sair dois a três dias por semana para fazer reportagem com eles. E enquanto eu fazia isso, eu comecei a ir acompanhar os repórteres do Jornal da Band. Então eu dobrava, de manhã eu fazia a reportagem do Jornal da Band e à tarde eu fazia alguma coisa para o 21 e vice-versa. E eu aprendia muito olhando os repórteres, porque era isso, eu chegava na chefia e falava, gente, posso ir? Só para ir? Eu ajudo, eu faço produção para o repórter, eu faço qualquer negócio. Vocês precisarem, pode? Pode, tudo bem. Ó, Marina, cinco e meia da manhã você vai lá. E fui, primeiro dia que eu fiz matéria com o Jornal da Band, que eu acompanhei, foi para ver gente morta na rua, com um tiro na cabeça. Ok, vamos lá. O máximo que eu consegui contribuir foi falar, olha, tem um rio de sangue aqui e uma rosa em cima, e um jornal. Não é uma imagem poética? sangue em cima do jornal com uma rosa e eu já foquei na imagem. Então, eu no 21 começo a treinar essa vida de reportagem e encher a paciência do Jornal da Band que eu queria passar para lá, que eu queria passar para lá, que eu queria passar para lá. Acontece uma, a saída da Gória Vanique, da TV, do 21, ela é chamada para Globo e a Glória tinha uma pegada muito jovem no jornal, né? E aí eles me colocam na apresentação. Eu até tive que fazer uma mudança de visual que foi horrorosa, porque eu fui num cabeleireiro que a Band indicou, e eu não vou nem dar nome para não gerar problema, mas é um cara que eu realmente não gosto do trabalho. Ele não olhou para mim, ele não conversou comigo, ele me pintou de cabelo loira-xuxa, cortou meu cabelo aqui e falou que era a única forma de eu ser jovem na televisão. E põe isso lá para 2002, né? 2003, vai. É uma coisa ridícula. Não, 2003 não, desculpa, isso foi 2006. 2006, é. E aí eu começo a apresentar o Jornal das Dez, que foi a primeira apresentação que eu fiz. Só que não era só apresentação, eu já assumo como editora-chefe naquela época, né? O 21 teve grande jornalista, se você tem uma ideia, quem fez o Jornal das Dez antes da Glória foi o Fábio Panunzio. quem fechava o Jornal era o Valdir Zuete. Eram grandes nomes. E aí eu venho, mas a coisa já está desmantelando, o 21 já está diminuindo. Só que aí eu assumo, sou editora-chefe, então eu começo a ter, que ter também, a visão de fechamento, a visão de conteúdo, a visão de estratégia. E, curiosamente, é um jornal que vai bem. Num certo ponto, eu assumo um programa de esportes, que é um programa que ia domingo, 10 da noite, alguma coisa assim, e aí eu brinco até que eu bati o meu amigo Milton Neves em alguns momentos, que a gente chegou a dar um ponto, um ponto e pouco. E eu fico nesse jornal por um tempo, só que aí a emissora fecha, acaba o jornalismo. E eu vou para a rua. Só que nisso eu já estava, vou para a rua sim, eu saio momentaneamente. E aí eu vou para o autosporte. E no autosporte, indicada por um colega até que tinha trabalhado comigo no 21, eu volto a ser produtora. E aí eu fui produtora do autosporte por seis meses. Eu adorei passar por lá. O autosporte não é feito dentro da Globo, ele é feito em uma produtora, mas foi um grande aprendizado, porque é outro nível de opções para quem trabalha com produção. Eu sempre fui muito limitada pelo que era o orçamentário, pelo tamanho da nossa estrutura, de equipe, dentro da Band. Aí eu entro na Globo, aí você liga para a marca, olha aí, aqui é do autosporte, da Globo? Ah, sim, claro, quando o que você quer, o que não é tão fácil em outras situações. Então, quer um helicóptero? Tem, tem um helicóptero. Eu não tinha visto... É o nome mágico, né? Sou da Globo, pronto. Está certo, está tudo bem. Você quer entrar por aqui, por aqui, por aqui, Então foi a minha rápida passagem pela Globo. Mas aí a Band me chamou de volta. E aí a Band me chama de volta para a reportagem, porque abriu uma vaga de reportagem. E eu já vim apurrinhando com relação a isso. De novo, não foi nada de graça, Fábio. Eu sempre enchi a paciência das pessoas. Ah, ser chato é o jeito? Não, não é isso. A forma de dizer ser, encher a paciência, mas é uma constância de me mostrar disponível. E eu não ficava só assim, eu quero, eu quero. Não, 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 o que você precisa? Posso ajudar? Eu posso ir junto? E não sei o quê? Então, assim, eu já estava lá dentro de alguma forma, porque eu já participava de alguma forma. Então, aí, quando abre uma vaga, eles me chamam. E aí eu vou para a reportagem do Jornal da Band. Eu lembro que a primeira vez que eu gravei uma passagem, eu tremia. Marina Machado para o Jornal da Band. Porque era, e a gente assinava naquela época desse jeito, né? Então, eu ficava assim, porque era ter chegado no topo. Eu cheguei no topo, eu sou repórter do Jornal da Band. E fiquei repórter do Jornal da Band por praticamente 15 anos, né? Onde eu aprendi horrores, onde eu cresci horrores, onde eu me transformei como profissional. Foi um tesão ser repórter do Jornal da Band. Foi onde eu mais aprendi. E aí começo a chegar também na apresentação de todos os telejornais da casa. Aí deixo para você onde você quer entrar. Não, você tem que ser apresentadora, olha esse vozeirão que você tem, né? Então, poxa, não tem como, né? E tem um ponto, porque tem muito repórter que quer ser apenas repórter, mas você conseguiu chegar até a apresentação do Jornal da Band. E o Jornal da Band, eu acho que ele é tradicional no nível do Jornal Nacional. Ele tem uma importância na história da televisão brasileira imensa. Tem o Jornal Nacional, que é claro, é uma instituição, mas o Jornal da Band, ele é um telejornal, eu acho que é, de todas as emissoras, eu acho que é o único telejornal que conseguiu manter uma tradição e um nome, porque as outras emissoras foram mudando os telejornais, e o Jornal da Band está lá até hoje. Como é que foi a sensação? Quem está ali, ser âncora, você que, produtora, passou para repórter, fazendo produção novamente, tremendo ali, com a passagem, e ali você está lá sentada na principal bancada do telejornal do país? Olha, foi, é engraçado dizer isso, é uma sensação, para mim, de pertencimento, como se eu sempre tivesse estado ali. Foi muito doido isso, porque, na minha cabeça, eu sempre estive ali. Era uma coisa natural para mim, fazer a apresentação no telejornal. mas, entenda que, quando eu cheguei na apresentação do telejornal, eu já era repórter há algum tempo, e eu já tinha apresentado no 21. Então, quando eu fui ser testada como apresentadora, para mim, e para a emissora, num lugar pequeno, seguro, mais confortável. Então, ali eu pude errar mais, eu pude me testar. Então, quando eu chego numa bancada do tamanho do Jornal da Band, e, só para esclarecer, eu nunca fui oficial do jornal, eu sempre fui substituta. Eu chego com essa experiência, mas com a segurança de que eu sei fazer aquilo ali. O que eu temo muito é quando as pessoas querem pular etapas. Entrei no jornalismo, posso apresentar? Cara, não é isso, porque não é ler teleprompter. Pode fazer dessa forma, você pode ler teleprompter. Ok, qualquer pessoa letrada consegue ler um teleprompter. mas fazer apresentação num telejornal carrega uma credibilidade na sua voz, no seu tom, na sua postura, que traz toda a emissora, que traz todo o porte da notícia, o respeito que aquelas pessoas que são parte daquela notícia merecem. E se você não tem esse cuidado, se você não tem esse olhar, se realmente, para mim, não vale estar nessa posição. Leitor de teleprompter, para mim, não é apresentador. Bom, âncora, muito menos. Só que quando eu vou apresentar, a primeira vez que eu fui apresentar não foi com o Boixá, foi com o Boris. E aí, quando eu sentei do lado do Boris, eu lembrei do meu avô, que assistia, já falecido muitos anos, que ele assistia Boris toda noite. Então, para mim, foi muito emotivo. Eu senti muita tranquilidade, mas eu fiquei muito emotiva e eu falei para o Boris. Falei, Boris, meu avô, não sei o que, então, para mim, isso aqui é um momento histórico. E ele foi super carinhoso comigo, tocamos no jornal. Quando eu fui apresentar pela primeira vez com o Boixá, foi diferente. Enquanto com o Boris, apesar do peso do Boris ser maior do que o Boixá naquela época, porque o Boris já era um nome na apresentação, como âncora, muito maior do que o do Boixá, quando eu sei, o Boris era, para mim, era um lugar de conforto, talvez. Quando o Boixá, quando eu fui apresentar com o Boixá, Fábio, eu tremi na base, porque era o Boixá, não era pela apresentação, não era pelas câmeras, não era, está tudo certo. era o Boixá. E aí, tudo que pode acontecer, fica maior. Então, eu lembro de fazer uma respiração para tentar acalmar, porque batimento cardíaco alto, você não tem fôlego para fazer a leitura do TP, e eu preciso, em respeito a esse cara aqui. E aí, foi incrível. E aí, eu fiz um primeiro movimento de tentar comentar. tomei uma chapuletada no ponto, porque o diretor não aceitava que eu fizesse um comentário, até porque, quem é você, sua menininha? Fica quieta, Boixá está do seu lado. E aí, o Boixá me defendeu, ela falou, está certíssima no que ela está dizendo. E aí, eu não testei muito mais comentários no Jornal da Band, porque nunca foi dada a liberdade para isso. Mas, em compensação, eu comecei a ser chamada para todos os outros telejornais, virei substituta do Boris, à noite, no Jornal da Noite, eu e a Carol Nogueira, a Carol Nogueira está na CNN, eu e a Carol intercalávamos, e virei a substituta oficial do Luiz Megali no Café com o Jornal, por exemplo. E aí, é que começa, Fábio, a minha real transição para um jornalismo mais solto, porque o Café com o Jornal permitia isso. O Café com o Jornal pelo horário, pelo tipo, da bancada com mais conversada, aí levanta, aí vai lá e mostra no telão, coisa não sei o que. Isso permite muito mais jogo de cintura. O Mauro Soares, que é um cara que eu amo, hoje é diretor da TV Caras, o Mauro é um cara de um conhecimento incrível, ele trazia notícias do entretenimento, ele tinha comentários riquíssimos, então a gente podia se alimentar um do outro ali e eu podia ser muito mais eu, como jornalista. Então, o Café com o Jornal é um jornal dos meus sonhos, é uma pena que ele acabou, pena, que para mim era o jornal mais gostoso da manhã, mais versátil e onde eu podia, nossa, eu amava fazer o Café com o Jornal, amava. Então, foi uma transição, mas eu percebi que eu nasci para fazer isso e eu amo apresentar o Café com o Jornal, esse é um troço que eu realmente adoro. E você falou do Boechat, é claro que teve, e até, depois de você, eu até vou contar uma coisa que eu tenho uma, infelizmente, eu não consegui entrevistar o Boechat e eu ia entrevistar o Boechat na semana que ele faleceu. E a Marina, pois é, pois é, e a Marina, ela tem, participou da cobertura da morte, da despedida do Boechat, e a Marina, ela tem um ponto principal nessa cobertura, porque uma das falas mais lembradas dessa cobertura é da mãe do Boechat, e foi a Marina que entrevistou, se não me engano, acho que foi o off mais longo que a minha emissora passou, foram oito, nove minutos, tem corte, porque não tem o que cortar ali, é uma fala daquela mulher que tem que ser colocada, se fosse 20 minutos, tem que ser 20 minutos. E eu queria saber, porque como você falou, o jornalista, ele não quer ser a notícia, acho que a única vez que o jornalista quer entrevistar outro jornalista, seja a notícia quando ele lança um livro ou quando ele ganha um prêmio, aí é válido. Antes da gente falar dessa questão da dona Mercedes, dessa entrevista, como é que foi essa cobertura para você, principalmente de uma pessoa que, como você demonstrou aqui, admirava, e também um colega de trabalho, uma pessoa que estava ali na redação com você e com outras pessoas, como é que foi essa cobertura? Quando a gente perdeu o Boechat, eu estava no carro esperando uma entrevistada que estava pegando o filho na escola, estava no carro da equipe, chega uma mensagem de um colega meu, assessor de imprensa, Má, é verdade o que eu estou lendo no Twitter? Falei, o que você está lendo no Twitter? Que o Boechat morreu num acidente de helicóptero? Eu falei, você está louco, imagina, acabei de ouvir ele na rádio, está louco. Deixa eu checar uma coisa. Aí eu ligo para a Rádio Bande News FM para uma colega minha que estava lá, falei, Mayara, está rolando uma história muito maluca, você está louca? Isso não é verdade não, ela falou, Má, se é verdade eu não sei, mas toda a direção da casa está aqui dentro. Aí foi a confirmação. E dali para frente, ruiu para mim a estrutura do jornalismo de excelência, até hoje. Eu acho que a gente perdeu o rumo e não encontrou. o Boechat era um cara extremamente difícil, Fábio. Eu não falo só com carinho do Boechat. O cara era muito difícil. Eu, por exemplo, nunca ganhei um desenho de parabéns dele. Vários colegas meus ganharam, mas eu não ganhei um desenho de parabéns. Mas o Boechat era um cara que tinha uma exigência e a barra dele de excelência era tão alta, mas isso mantinha a gente focado, mantinha a gente no caminho certo do jornalismo, no caminho do foco na notícia, do balanço na crítica. E aí, quando o Boechat vai embora, tudo que nos sustentava ali dentro parece que foi junto. E eu sinto isso muito. Então, portanto, eu volto para a redação todo mundo chorando, um abraçando o outro, chorando, abraçando o outro. E, para mim, aquilo ali foi, até hoje, uma das memórias mais fortes que eu tenho de como as pessoas conseguem lidar em momentos de crise. Porque toda a redação do jornalismo estava focada em fazer matérias e entrevistar pessoas e conseguir conteúdo para fazer um jornal. E aí, a pessoa digitava, chorava, 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 chorava. Chegava um, abraçava, chorava, voltava e digitava. E foi assim. As pessoas choravam, paravam de chorar, trabalhavam, paravam de chorar e iam assim. Quando chega no momento do funeral do Boechat e eu sou deslocada para fazer link, eu estou lá fazendo link e o corpo do Boechat está ali atrás no teatro e eu vejo que eu estou sendo avisada que eu vou começar, eu estou sendo avisada que eu vou entrar e tudo mais. E aí, de repente, eu vejo a Aline Midley. A Aline Midley, que é a apresentadora da Globo News, tinha acabado, saí da Band, já tinha entrado na Globo News. E aí, de repente, eu vejo a Aline chegando e aquilo foi uma conexão com alguém que também amava o Boechat. Fábio, nesse momento, eu comecei a chorar e eu estava prestes a entrar no link, mas eu chorei porque eu despenquei, eu não tive estrutura, porque ali não era repórter, ali era a Marina que perdeu uma pessoa que ela idolatrava. E aí, eu começo a ouvir gente gritando no meu ouvido, Marina, vai entrar, vai entrar, vai entrar. E eu juro por Deus, Fábio, eu no meio de um pranto puxado, porque eu abracei a Aline, não sei o que lá, eu... E eu não sei como eu engoli o choro e eu saí falando sem lágrimas. Então, assim, não sei o que aconteceu, eu sei que eu consegui me recompor e fiz. E aí, eu tinha que entrevistar a dona Mercedes e eu estava sendo cobrada, ela vai, precisa falar com ela, precisa falar com ela, precisa falar com ela. E eu vejo que ela começa a sair, eu vou pelo outro lado e vou abordar a Mercedes. Não tinha ninguém em volta. Quando eu abordo a dona Mercedes, eu realmente respirei fundo, porque... O que você pergunta para uma pessoa que acabou de perder o filho e não precisa ser a dona Mercedes com boi chá? É qualquer pessoa. Eu sempre achei esse tipo de entrevista horrorosa, porque você... Não tem que molestar a pessoa no momento de dor. mas era o boi chá. Era a pessoa de uma importância incrível para o país. Então, a dona Mercedes precisava ser abordada. Quando eu cheguei nela e ela estava com a família em volta e tal, eu falei, a dona Mercedes, mil desculpas, eu sou a Marina do Jornal da Amante, eu sei, minha filha. Falei assim, e eu fui incumbida da função muito difícil, que é pegar umas palavras da senhora. A senhora se importa em falar comigo um pouquinho? Nesse momento, começou a furadeira aqui em cima, espero que não atrapalhe muito, mas nesse momento, os jornalistas percebem o que está acontecendo, formam uma coletiva de imprensa em volta da gente e eu vi que ela estava, assim, coitada, frágil. E eu falei, dona Mercedes, eu posso... A senhora pode colocar a mão nesse corrimão aqui para ficar mais segura? E eu posso ficar de mão dada com a senhora? Porque eu queria dar para ela um carinho, mesmo diante daquilo tudo. Eu não queria que ela ficasse apenas na posição de alguém entrevistada, coada por um microfone. Eu queria que ela tivesse um carinho da minha parte. Então, eu fiquei de mão dada com ela ali. Isso não aparece na imagem. E aí, a primeira coisa que vem à cabeça é quem é o Boechat para você? Porque eu não quero falar do que foi. Ah, como é que a senhora está se sentindo pela perda? Isso é uma pergunta estúpida, violenta, agressiva. Eu não quero cutucar a dor. Eu quero trazer boas memórias. E foi aí que eu fiz essa pergunta para ela. E aí, ela começa a narrar do Boechat, e que Boechat, ela tem seis, do Ricardo, porque ela tinha, todos os filhos dela são Boechat, porque todos têm o mesmo sobrenome. E ela começa a dar uma aula. E aí, eu embarco com ela em mais algumas perguntas que tem esse tom do como é que ele viu o mundo, como é que, a relação dela com ele, tudo mais. E aí, virou essa entrevista que todo mundo publicou e que até hoje é muito marcante. Mas aí, a gente consegue ver de onde veio o Boechat, que era a mãe. Era impressionante porque a dona Mercedes tem de força e a fala dela era o Boechat falando. E é muito interessante porque você perdeu um colega de trabalho, não é apenas uma personalidade, você perdeu um colega, uma pessoa que admirava e ainda você teve uma sensibilidade naquela entrevista. Por isso que eu acho que ficou muito marcante, porque você teve um tato de conduzir sem questionar umas coisas assim como você disse. O que você está sentindo agora? Poxa, a gente vê às vezes uma coisa dessa é... Não precisa fazer jornalismo, faculdade de jornalismo para entender que você nem com uma vizinha sua você pergunta um negócio desse. e roubando um pouco aqui a cena que eu nem deveria eu trabalhava na Becasa que é uma associação a maior associação de decoração do país tem uma feira enorme e eu era produtor eu era apresentador eu era repórter eu fazia tudo fiquei dois anos lá e eu tive que lidar com muitas pessoas influenciadores famosos e a feira decidiu fazer uma um evento um dia antes da feira que eram com palestras e o Boixá estava lá era ele faleceu no dia 11 acho que era no dia 13 esse início desse evento e aí eu lembro que era no domingo eu andava de um lado para o outro e a minha esposa ficava me questionando o que aconteceu? eu falei meu eu vou entrevistar o Boixá e eu não como é que eu vou fazer isso? como é que eu vou pegar o microfone ficar frente a frente com esse cara e estar lá falando sei lá da carreira dele enfim eu ficava fiquei muito ansioso naquele dia muito ansioso naquele dia conheço a sensação é eu falei meu como é que eu vou entrevistar e aí acontece um negócio desse eu lembro que eu tinha que eu estava num preparativo de uma feira eu ficava quatro horas no ar entrevistando apresentando eu fazia tudo naquele negócio lá nem sei como eu sobrevivi mas estou aqui e e ver aquilo ali é uma pessoa que eu não conheci pessoalmente é uma pessoa que eu não não tive o prazer de conversar com ele mas o sentimento que fica para quem acompanhava é um um buraco no peito imagina para quem trabalhou do lado então e você ter conduzido daquele jeito não é porque você está aqui não eu acho que ela ficou uma entrevista marcante não apenas claro pela sinceridade da dona Mercedes e toda aquela lição que ela passa mas principalmente pelo jeito que você conduziu de uma forma brilhante que realmente não é não é fácil e falando não imagina imagina é marcante mesmo é tão marcante por isso que ficou oito minutos deve ter mais ou menos esse tempo e foi porque também você conduziu de uma forma brilhante essa entrevista e aí a Marina tem essa passagem do jornalismo e ela acaba saindo da Bandeirantes como é que foi isso Marina como é que foi essa decisão eu sei que você nesse meio tempo dessa decisão você estava grávida como é que foi isso? Bom não foi rápida não foi de uma hora para outra não foi um surto o que acontece é que eu já vinha há algum tempo e eu tenho uma natureza muito inquieta de sentir que eu tenho que evoluir sempre então ao longo da minha carreira eu estou nessa posição ok aprendo essa posição mas eu já estou trabalhando meus próximos passos para onde que eu quero ir para onde que eu quero ir e seguindo eu tenho que estar aprendendo não posso ficar estagnada eu não gosto dessa sensação e é interessante porque quem olha de fora vê você está no auge você faz todas as reportagens não sei o que você apresenta todos os telejornais você está feliz da vida não, não estou não estou porque não me desafiava mais então assim a vida de repórter é uma vida muito repetitiva apesar de todo dia eu encontrar pessoas diferentes e viver situações diferentes essa constante é repetitiva é a quantidade de matérias de dia das mães como o povo fala na rua é eu não ter hora para comer é eu não ter hora para ir no banheiro é não ter fim de semana é não ter feriado é não ter muita perspectiva porque querendo ou não mesmo sendo repórter do principal jornal da cabeça de rede de um jornal da Band com tudo isso financeiramente não estava mais atrativo é não tinha uma evolução financeira e não tinha uma evolução de desafio mesmo Fábio porque caramba o que eu vou estar fazendo daqui a cinco anos eu vou estar fazendo a mesma reportagem eu vou estar fazendo as mesmas coisas ocasionalmente você tinha lá reportagens maravilhosas eu consegui uma entrevista exclusiva com o segundo homem a pisar na lua o do Buzz Aldrin dali a pouco eu estava com o Hugh Laurie que fazia o Doctor House que eu também cavei porque ninguém nem queria fazer isso mas depois ficou uma entrevista super legal ah eu fui para Curchevel para esquiar na França sabe assim foi espetacular ah eu fui para a Serra da Canastra fiz uma série linda fui para o Japão fiz uma série linda mas isso é tão distante um dia aqui um dia lá e o resto é tão não desafiador que eu falei caramba será que é isso que eu tenho que investir mesmo então eu fui ao longo de eu acho que três anos ficando cada vez mais descontente com isso e aí eu fui buscando outros mundos porque o que eu faço se eu saio da emissora eu tenho filho eu tenho família eu preciso pagar minhas contas jornalista é tudo ferrado como é que eu vou viver e do que que a gente faz vou fazer assessoria não obrigada eu vou fazer porque não é para mim eu vou fazer o que que eu vou fazer e nós jornalistas padecemos disso o que que eu faço se eu saio daqui aí eu fui buscar um curso eu fui fazer um curso que meu marido já tinha feito de liderança do Abílio Diniz na FGV e aí o meu mundo começa a mudar porque eu descubro possibilidades incríveis e falo com pessoas incríveis e saio do papel jornalista e volto com outro papel aqui para entender o mundo executivo muito interessante aí eu vou e começo a me interessar por leituras muito diferentes enfim que vão me aprimorando em outras áreas para resumir não foi rápido ao longo de três anos e eu chorei porque eu estava tão incomodada que eu não e eu não sabia para onde ir mas eu não sentia segura para tomar o passo aí eu engravido é do meu segundo filho e aí começa a pandemia logo depois que ele nasce e veja naquele momento que eu estou grávida final da minha gravidez eu sou colocada para fazer um jornal que eu passei a adorar por quê? porque eu saí do dia a dia normal da reportagem e voltei para uma função onde eu tinha liberdade para fechar um jornal e aliás essa história é bem curiosa talvez nem gostem que eu fale como foi mas vamos lá sem censura era uma quarta-feira eu fui chamada pela direção do jornalismo e falou assim Marina na segunda de novo é quarta na segunda você assume um jornal que vai ser das sete às nove da manhã nacional então vem comigo eu assumo um jornal nacional das sete às nove da manhã na Band não vai ter equipe vai ser você e um coordenador então eu tenho que repaginar aquilo que já foi produzido na madrugada no jornal da Band no jornal da noite no café com jornal se vira falei tá bom primeiro ponto muito obrigada porque acreditam que eu toco esse projeto eu grávida de seis meses passei a entrar três e meia da madrugada feliz da vida porque eu chegava para o meu jornal que eu ia paginar então Salvador entrava só às oito começa às sete Rio de Janeiro entra às sete e meia então eu paginava assuntos locais na entrada dessas praças eu extirpei a violência do jornal se pudesse porque tem coisa que é de interesse nacional outras que são apenas esfaqueamento da maldade pública não quero saber do estupro da vizinha do esquartejamento da criança não quero não acho isso útil então eu passei a colocar notícias que eu entendo serem úteis útil essa é a batalha hoje em dia no jornalismo para mim o que é útil de verdade não é o que é a fã do Ibope o que é útil só que aí eu estou para sair porque eu estou para ter um bebê e quando eu saio eles não têm quem fazer e por que aconteceu tudo tão rápido porque o Joel ia estrear o programa Bora São Paulo e ia ser no horário das sete às nove na praça de São Paulo só que o pessoal não tinha se atentado que o nacional tinha ficado vago então por isso que foi essa correria de repente todo o resto do país fica sem jornal das sete às nove por isso que eu fui tão em cima colocada para essa função fizemos era um cenário bem tosco de chroma key no estúdio pequenininho ok mas era um programa que começou inclusive a ter meio ponto a mais de Ibope nas praças só Salvador que não gostava de mim o resto a gente subia um pouquinho foi subindo então foi tendo uma resposta do público só que aí eu vou ter o meu filho tchau sai do programa e a Band não conseguiu manter ninguém no lugar porque precisava ter um profissional que fosse apresentador editor-chefe e eu Fábio eu apresentava com o computador aqui do lado paginando o jornal se tivesse que mudar alguma coisa eu já trocava se eu achava que dava um link que eu não sei o que aí acontecia alguma coisa as coisas iam mudando e eu paginava o jornal enquanto apresentava grávida de seis, sete, oito, nove meses aí eu saio só que a Band não mantém ela pega o Band News e põe nesse horário então veja tive meu filho começa a pandemia muito tempo para refletir em casa né e aí eu vejo que quando eu voltar para a Band eu não vou ter mais o jornal eu vou voltar para a reportagem o que acontece comigo para mim é uma sensação de que eu voltei para trás e eu conheço o processo não vai ter muito para frente não vai não vai ainda mais depois de ter um segundo filho pelas minhas demandas pelo espaço que eu deixei a Band e vão entrar pessoas no meu local e vão tomar a frente então assim para mim ficou muito claro não tinha mais o que fazer lá dentro e seria burro da minha parte me manter lá só porque eu tinha um salário que eu tinha estabilidade certeza eu estava muito bem mas aí eu volto e falo olha gente é isso então eu infelizmente assim a hora que teve uma brecha seria interessante né e eles aceitaram também entendo que isso foi uma visão deles de que não tinha mais o que usar e aí eu fui embora sem nenhuma perspectiva mas eu fui com uma paz de que eu estava fazendo a coisa certa e aí a coisa mais louca porque um mês depois a TV Brasil entra em contato comigo e me oferece sem censura então falei caramba tá aí o universo dizendo que eu fiz certo né e a TV Brasil que foi certo também de você ter chamado você porque o programa tá tá excelente é muito é muito legal essa história da Marina ter contado essa história porque a Marina é uma profissional que começou lá de baixo como produtora então hoje depois de anos ela tá ali comandando um programa e a Marina como todo apresentador que foi produtor tem uma visão ampla né ela consegue olhar pra todos os cantos e saber o que tá acontecendo que pode mudar é por isso que esse programa sem censura não apenas pelo formato mas também muito pela apresentadora e principalmente pelo seu olhar porque eu fui testemunha eu estive lá posso falar isso e deixar aqui um registro que a Marina ela é muito atenciosa e ela é muito simpática com quem tá com quem tá ali que vai entrevistar ela dá um um espaço pra conversar com os debatedores ela conversou comigo e a liberdade que o programa tem é a liberdade que ela dá pra gente fazer a pergunta pra gente pensar então é por isso que você tá aí por isso que é importante contar essa sua história não apenas de uma trajetória mas sim da sua luta e principalmente da sua perseverança que você teve pra chegar onde você está então como você gosta de astronomia você é uma estrela não tem como então é é é muito interessante mesmo saber tudo isso porque não é apenas um rosto bonito com uma voz essa voz é excelente com essa voz que está ali que não ela tem uma história muito muito importante e aí a gente pode contar um pouco e agora a última pergunta eu não vou fazer o aquilo que você faz né falar uma palavra e tudo mais mas eu vou eu não sou muito bom nisso mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é é legal porque tanto pra mim que escreve sobre televisão que fiz rádio e tv e tento ao máximo entender a televisão cada um tem uma forma de falar o que é a tv marino o que é a televisão pra você o que é esse veículo não só apenas na sua vida profissional mas também na sua vida pessoal caraca eu como libriana preciso acertar eu fico triste por falar uma coisa muito básica a tv pra mim pras pessoas e pra mim ela é interessante ela é como uma nave espacial porque é ela que me leva pra outros mundos né pra todos os mundos possíveis e não possíveis o cinema tem lá seu papel com o imaginário mas a tv ela me leva pra mundos reais quando eu vejo jornalismo eu entro numa comunidade eu conheço a história da dona Flora ela me leva pra mundos fantásticos quando eu tô vendo uma novela né ela me leva pra perto das pessoas que eu admiro né que são artistas então a tv e a imagem tem um poder muito grande a tv me leva pra uma viagem por cima das cidades como tem aquele daquele programa que parece inclusive na tv brasil que é o brasil visto de cima que não precisa ter áudio eu só preciso apesar daquele termo mas assim a tv ela me leva né pra qualquer lugar então esse poder da imagem da televisão que chega em qualquer lugar pra qualquer pessoa e muito democrática como ela é eu acho que é imbatível imbatível né então eu sou apaixonada por esse veículo e agradecida demais muito agradecida por ter sido parte por ser parte é que eu falo ter sido parte como band mas assim por ser parte dessa história né que todos nós estamos tentando lá fazer o que a gente acredita que é o melhor né uns pensam diferente dos outros mas a gente tá ali de fato tentando fazer o que a gente acha que é o melhor pra todo mundo e isso é maravilhoso e a tv tem esse poder é e a gente tem o poder de poder ver não apenas a profissional mas a pessoa marina com a sua sensibilidade e também com o seu seu jeito alegre com o seu jeito despojado toda segunda-feira às nove horas da noite na TV Brasil não perca sem censura todo dia quer vender seu peixe quer convidar o pessoal pra assistir o programa nossa poxa primeiro eu quero te agradecer porque o seu carinho foi incrível obrigada mesmo viu Fábio e pela oportunidade porque pra mim é uma grande responsabilidade estar aqui falando de televisão falando da história da TV e uma honra de ser reconhecida como parte dela agradeço a você que assistiu eu estou primeiro no Instagram porque lá se acompanha tudo arroba marina underline machado marina underline machado e o programa você pode assistir em qualquer televisão qualquer TV a cabo que passa em todos os lugares e também pode ser visto pela internet você pode ver pelo YouTube da TV Brasil você pode ver pelo Facebook da TV Brasil às nove da noite toda segunda-feira sem falta e olha tem cenas memoráveis entrevistas deliciosas muita gente legal e é super variado o programa a gente tem artistas a gente tem esportistas tem cada figura interessante que passou por lá e acredite em mim você não vai sair do programa por mais distante que o assunto possa parecer se você der uma oportunidade você vai descobrir coisas muito legais no programa e já vou enchendo o teu saco me chama outra vez já falei pra você você já está convidadista é só a agenda bater que você está lá pode me chamar à tua disposição até pra qualquer coisa segurar uma placa a gente está junto foi uma experiência muito bacana bom Marina já que comecei o último vídeo do ano aqui do canal só te agradecer mesmo te desejar um ótimo 2023 com muita saúde muito sucesso porque talento como eu disse pra Sabrina vou falar pra você talento você tem de sobra então que você tenha 2023 muitas felicidades não só pra você pra toda a sua família e parabéns parabéns pela sua trajetória e pela pessoa que você é poxa Fábio eu digo mesmo pra você que o seu de 2023 seja delicioso cheio de sorrisos cheio de boas memórias cheio de encontros e cheio de desafios porque com desafio a gente consegue crescer desafios bons desafios gostosos da gente viver obrigado pelo carinho eu recebo de coração festas maravilhosas pra gente um 23 inesquecível um beijo pra você muito obrigado e pra você que viu até agora mais uma vez muito obrigado como a Marina fala como ela fala na introdução do programa que a sua semana que essa semana seja melhor que a outra que 2023 seja muito muito melhor que 2022 em todos os aspectos valeu pessoal muito obrigado e até mais e até mais a próxima tchau Obrigado.